Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora Porque todo dia tem vídeo e você não pode ficar de fora Então já deixa aquele likezão e ótimo vídeo pra vocês Tamo junto Tchau 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 Me emocionei, me emocionei, me emocionei, senhor Cara no chão Cara no chão Cara no chão Fala pra mim que eu puxo aqui Tá, me emocionei, me emocionei, me emocionei É roubada a moto? Não, a moto do meu pai é sua Se no avião fica quieto Tá bom Tá, não é roubada não Eu já E ele não sabe se avisa isso pra moto dele Então depois vai buscar lá no pátio, seu emocionadão Tá, me emocionei, 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 me emocionei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 família, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão para nos fortalecer E se não for inscrito, se inscreve já E se você quiser aparecer aqui no canal, vai lá no Insta agora E manda o link do vídeo e o tempo que aconteceu É isso aí família, tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho